Atualmente, o Brasil conta com mais de 2,5 milhões de caminhoneiros. Segundo os dados da Associação Brasileira de Caminhoneiros, cerca de 43% trabalham mais do que a lei determina, ou seja, 44 horas semanais. Contando que também, uma análise feita no início de 2024, com base nos dados da Polícia Rodoviária Federal, mostra que as ocorrências em acidentes nas estradas estão mais graves. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Trato, nos últimos 15 anos, a proporção de mortes em relação ao número de acidentes aumentou 50%. Além disso, os caminhoneiros também se encontram diariamente em uma rotina exaustiva e estressante. Segundo o site e revista do caminhoneiro, a depressão está entre as seis maiores causas de afastamento dos caminhoneiros do INSS. Esse projeto tem como objetivo trazer fortalecimento, fé e apoio para todos os caminhoneiros. E através da palavra de Deus, muitos caminhoneiros foram alcançados em todo o Brasil. O projeto Guardiões da Estrada é um projeto dentro do evangelismo da Igreja Universal, que visa trazer apoio físico e espiritual para todos os caminhoneiros do Brasil. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada poderiam fazer. Se todo ser humano entender que se ele buscar a Deus, vai ser diferente. Tudo seria diferente. O problema é que as pessoas querem resolver o problema só na força do braço. E na força do braço não dá certo. Nesse momento, todos os caminhoneiros estão recebendo a alimentação mais importante desta ação, que é a palavra de Deus, aonde fortalecerá eles de acordo nesta caminhada que eles vêm vivendo. Através da iniciativa desse projeto, muitos caminhoneiros foram alcançados. Não somente materialmente, mas também através da palavra de Deus, onde proporcionou a eles esse momento de lazer, de cuidado e de apoio. Hoje eu venho falar de um acidente que ocorreu na semana passada, de um colega meu chamado Rafael, da mesma empresa. Deu perda total no caminhão, na ferragem, mas Deus cuidou primeiramente, foi da vida. Não sofreu nenhum arranhão. E hoje eu tenho que mostrar que Deus é grato, que Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer esse momento especial a esse pessoal maravilhoso, guardiões das estradas, ter nos oferecido esse momento de reflexão para nós. A gente chegou assim, meio angustiado, né? Nós estávamos acontecendo umas coisas nas estradas que não era para acontecer, mas assim, tudo é... nada é por acaso. O caminhão quebrou mesmo, nós ficamos na estrada e ficamos duas semanas parados. Aí tivemos que ficar lá no lugar onde não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não era poço, era beira de estrada. Olha, eu vou ser meio sincero, assim, Deus é... para nós é tudo, né? Sem Deus para nós não é nada. Então, tipo assim, a palavra de Deus é... sempre é bom. Deus colocou vocês no nosso caminho, chamou lá a gente para vir, nós estávamos angustiados, nervosos, porque a gente não está achando carga, né? Aí a gente até começa meio a entrar meio numa depressão, né? Eu não tenho vontade nem de sair e de cima para nada, né? Mas eles foram lá, chamaram a gente, foi muito bom a palavra, foi ótimo. Foi uma benção nas nossas vidas, foi um alívio, assim, na... Tanto na minha vida como na dele. Porque eu espero que a gente encontre mais vezes vocês por aí. Tanto na minha vida como na dele.